Meu Deus, velho, eu não consigo jogar nessa bosta esse PC, velho, que isso? Eu vou morrer, mano, eu vou morrer pro bot. Perco até pra bot, mano, com 12 FPS não dá pra jogar, velho. E agora, o que que eu faço? Calma, Paulão, vou te ajudar, mano. Que isso, velho? Eu trouxe um negócio pra você, velho. Meu Deus. É pra mim? É sim, Paulão. Mano, muito obrigado, velho. Não, agradeça a mim, mano. Acadeça o Henrique. Olha só que legal. Na loja do Henrique, você encontra SSD, memória RAM, processador, placa-mãe. E se você comprar o kit todo, sai bem mais barato. Agora você pode fitar com FPS alto. Lembrando que o Henrique também fornece assistência técnica. É isso aí, link na descrição. Fala, galera do meu canal Tranquilidade. Aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. E hoje eu vou trazer um formato um pouquinho diferente pra vocês. Vamos ver se vocês curtem esse formato novo que eu vou estar fazendo com vocês. Que é o seguinte, eu vou explicar bem rápido aqui, pra ficar bem dinâmico aqui, pra vocês poderem entender rapidinho. Seguinte, fazer aqueles vídeos, né? Que eu faço vários cortes, que eu faço uma introduçãozinha engraçadinha e tal. Dá um baita trabalho, né? E exige bastante tempo da minha pessoa, tá ligado? Então, o que eu quis fazer? Talvez criar um quadro novo aqui, onde eu vou ser mais direto, né? Onde eu vou estar resumindo mais a run, assim. Só que eu vou falando ao mesmo tempo, eu não vou narrar depois. Eu vou colocar as partes, tipo, mais importantes, sim. E eu vou estar comentando em cima dessas partes, ao vivo e tal, tudo mais. E por enquanto, deixar esses comecinhos mais engraçadinhos de lado e tal. Porque vocês não sabem o trabalho que me dá. Fazer as edições, fazer tudo a parte de montagem, bonitinho. Então, eu sei que vocês gostam muito, também gosto muito. Mas eu espero que vocês entendam aí. Eu estou precisando trazer conteúdo, geralmente, todo dia, né? É bem difícil trazer conteúdo todo dia. Mas é isso aí. Eu vou estar fazendo nesse formato. Espero que vocês gostem. E hoje eu vou estar fazendo aqui uma build que a Senhorita Júpiter, do canal Dark do Júpiter, né? Pediu pra gente fazer. É uma build, né? Que ela pediu na live retrasada, na live anterior que a gente teve, não? Que a gente teve na sexta agora, a outra live. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, as configurações. Mas eu espero que o meu Death Cells não bugue mais na questão da última batalha. Inclusive, eu vou até tentar ir devagarinho na batalha do coletor lá, porque ela está bugando. Mas é isso aí. A build consiste, né? Basicamente no pé de cabra, escuta linha de frente, torrenta, lança chamas e porta de emergência. Essa build aqui consiste em você quebrar a porta e ganhar crítico com o pé de cabra por 8 segundos. E o cooldown da porta de emergência é 10 segundos. Então, vocês já podem imaginar aí que a gente pode ter crítico o tempo todo que a gente quiser nessa run. Olha só aí, já veio um kid com roubo de vida ainda, hein? Olha que beleza. Mas eu não quero não. Cara, muito obrigado pela live de sexta-feira. Foi maravilhoso. Vocês conheceram aí. Tiveram a oportunidade de conhecer o menininho Kawan, né, velho? Foi muito legal. Foi muito divertido. O menininho Kawan e o Patrick ficar em cal comigo lá, velho. Foi muito legal. Inclusive, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, né, se vocês querem muito que as minhas moderadoras, né, a Xerita Jupiter e a Yuki, né, estejam nas próximas lives aí em cal com a gente, né, velho? Eu sei que as duas são bem difíceis de conseguir isso daí, velho, mas vamos tentar. Ah, vai que a gente consegue, né, velho? Vai que a gente consegue aí todo mundo pedindo aí, pô, Jupiter, vai, Yuki, vai lá, mano, participa com o Paulo lá na próxima live em cal, vai ser mó legal, te bate mó papo e tal. Inclusive, a live tá aí, quem quiser assistir, fica à vontade, vocês vão gostar bastante, tenho certeza disso. Cara, dessa vez eu queria muito usar a granada do caçador, mas infelizmente a build é essa, então vamos seguir com essa build mesmo. Boa, um ótimo dano, gostei. Galera, inclusive eu queria informar pra vocês também que na parte do personalizado, né, a gente fez o seguinte, a gente habilitou itens incolores, né, que era uma exigência que a Xerita Jupiter fez com a gente. Galera, sobre o meu save, mano, deu um problema durante a live, né, que o pessoal acabou, a gente acabou descobrindo durante a live, né, velho? Que a versão beta, ela tá com alguns problemas, incluindo o boss final, né, o coletor aí, ele tá bugado, ele tá bichado, ele, sei lá, você entra na sala lá, você mata uns bichos lá e ele não quer sair do casulo lá. Se isso acontecer de novo, velho, cara, é complicado, velho, eu vou ter que pular, né, eu vou tentar, tipo assim, eu vou matar a mão do rei, a mão do rei, até, tipo, parar de ter esse bug, tá ligado? Porque o meu save, ele ficou salvo no modo beta, tá ligado? E aí agora, eu não consigo jogar no modo sem ser o beta, entendeu? Senão eu vou perder todos o meu progresso, sabe? Vou perder todas as coisas, quer dizer, eu já perdi, na verdade, né, mas aí quando atualizarem pra versão 2.5, né, eu vou poder pegar de volta o meu save, né, que é esse save que eu tô usando. Porque assim, quando você coloca um arquivo diferente, né, em determinada versão, ele, o save fica com arquivos novos, né, e aí esses arquivos novos não funcionam na versão antiga. Por isso que perde o save, entendeu? Mas, se não bugar, beleza, se bugar, a partir de agora eu vou só matar a mão do rei e finalizar, velho, até eles arrumarem aí, lançarem uma atualização pra consertar essa versão beta aí. Infelizmente, tá acontecendo isso daí. Inclusive, tome cuidado, quando você for jogar no modo beta, alfa, copia o seu save, copia o seu save e tal, e usa o save, a cópia do save no beta, pra não acontecer a mesma cagada que aconteceu comigo. É que eu não tava esperando que fosse bugar desse jeito, tá ligado? Se eu soubesse disso, eu não tinha comprometido o meu save. Hum, portalzinho, que beleza, hein? Cara, a gente pegou uma mutação aqui bem interessante, quando a gente mata um inimigo com um ataque corpo a corpo, a gente fica invisível. Isso é muito god, muito, muito, muito god. Cara, pegar esse aqui é só pra aumentar a nossa HP pra gente poder dar os pulos aí, e essa também e tal, ficar com mais vida. E, galera, é o seguinte, velho, eu vi que os senhores aí, mano, gostaram bastante aí das skins da live passada, né? Esses vídeos aí eu vou estar gravando aí, fazendo com as skins novas, né, mano? As skins de ouro. Essa aqui é uma skin da mão do rei de ouro, cara. Muito linda, né, velho? Muito linda. Vai ter a do espantado depois, vai ter a do gigante depois, vai ser bem, bem, bem god, velho, bem god mesmo. Gostei muito das skins aí. Até agora eu tô babando nessas skins de ouro, muito bonitas. E vocês aí, mano, nem lançou aí o beta, né? E vocês já descobriram como é que pega, né, essas roupas e tal. O pessoal falou que, de acordo com o patch notes, né, da atualização do beta, quando você mata o boss sem levar dano, você pega essa skin. Você libera pra você. E aí, como eu já matei a maioria dos boss sem levar dano, só faltou, tipo, uma matica, por exemplo, aí ele já, por padrão, já desbloqueou pra mim, entendeu? Isso foi ótimo. Eu não vou ter que fazer de novo. Galera, eu tô gostando muito dessa build aqui, velho. Tô gostando muito. Essa build aqui, como você tem crítico toda vez que você quebra uma porta, né, importa o que não falta, né, além da gente tacar, tem as portas normais do jogo todo, né. Gostei demais, velho. Lembrando que a gente tá usando o Predador aqui, inimigos mortos por ataques corpo a corpo te tornam invisíveis por 1.4 segundos. Isso aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. E agora a gente vai de desapego, como sempre, né, velho? Pra gente poder economizar as poções. O único problema dessa build aqui é que ela é curta. Ela tem um range muito curto, tá ligado? E nesse range curto atrapalha demais. Porque muitas vezes eu já morri por causa de, tipo, um bicho que não tava tão perto de mim assim, e aí acabei falecendo. Ai, ai, vamos com calma aqui que o negócio é complicado. Ontem eu morri três vezes nessa run aqui. Todas as runs, peguei muito portal. E eu não sei se no... É. É, realmente tá difícil. É, voltamos aqui, né, galera. A vida é muito dura, né, velho? A vida é dura. Mas a gente não pode desistir. Vamos concentrar agora, pra não dar merda. Mano, esse bicho todo, eu não posso tacar a porta perto dele, que ele buga, mano. Ele já quer atravessar o outro lado, velho. Eu sei o que eu vou fazer. Ó, vou pôr a porta. Quebrar primeiro e depois eu vou ir pra cima. Esse bicho é burro, mano. Eles querem... Porra, botei uma porta e eles já querem atravessar o outro lado, velho. Credo. Boa. É isso. Nossa senhora. Nossa senhora. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto